E aí rapaziada, beleza? Viu no canal e bom galera, hoje eu tô aqui pra vocês pra mais um episódio de GTA V Vida Real e bom mano, se liga mano, deu certo o Brick da Cross mano, comprei a dita saber o Cross e como mano, já no primeiro rolê fui parado numa Blitz e os cara tava pesado mano, pesado mano. Então já deixa aquele likezão, se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se pra não perder nenhum vídeo e como, comenta aí a nova cor da Saveiro nos comentários mano, então bora pro vídeo pra vocês verem essa Blitz que ficou zica mano. E outra coisa mano, me segue na Steamcraft que eu tô fazendo live gravando todos os dias mano, valeu e tamo junto. Caramba mano, tava como pegando aquela praia braba. Mano, ficou do meu amigo vir aí, eu fechei o brico e falei, caraca e esse GTI mano, deixa eu dar um grau. E como eu tava falando mano, fechei o brico com meu pai mano, vou trocar a Saveiro Quadrada na Cross, brabo mano, tô já com o dinheiro aqui ó, e o restante vai ser transferência bancária mano. Caraca esse GTI mano, carai, teto solar, bagulho, bagulho, tá brabo mesmo aí mano, cê é louco. Mano, eu tô esperando ele vir, mas não tá fácil mano. Aí ó, só foi, só foi, ó. Chega aí mano, encosta aí. Caraca, tá pegando. Dá um pulé que cê tá com chicrete, do. Cara, chicrete mano, eita porra. Saiu, saiu cara aí. Não, dá mais um pulinho aí. Deixa eu ver. Eita porra, saiu, saiu. Não, acalma aí, deixa eu dar um soco aqui pra ver se desgruda. Ai, cara, qual foi mano? Agora saiu. Caraca mano, porra mano. Já chega a bater no... Então. Então, mano, fala tu. Então, o meu amigo lá foi, tá trabalhando demais, não teve como vir aí. Aí pediu, vai lá, leva a saveiro, pega a outra e a grana. Entendi. Não, se liga. Ó, pega aí. Pega aí a grana aí. Ah, peguei aqui ó. Então, se liga mano. Pega... Daí, fala pra ele que amanhã nós vai lá assinar os bagulho de... De transferência lá, porra. O recebo. E daí, o restante, o meu pai falou que vai transferir pra ele no banco, mano. Tranquilo? Então tá, tá aqui a chave. Deixa eu pegar aqui, cara. A minha tá lá no contato, mano. Então, só acabei de fazer uma revisãozinha nela aí. O óleo tá trocado, o freio também tá de boa. Ah, e humilde, porra. E o... Só toma cuidado na terceira aí, por causa que ela tá puxando demais. Tô ligado, mano. Pode crer então, mano. Beleza? Valeu, valeu. Caraca, essa vida em quadrato indo embora, mano. Qual foi, mano? Caraca, mano. Altas aventuras com essa... Eita porra, tá maluco. Então, mano. Se liga no brick novo do Pia, mano. Como? Será que tá braba a cross ou não, mano? Tá no prime, né, mano? Tem que pegar e tem que pintar. Porque os caras estavam arrumando ela. E, mano, comenta aqui embaixo qual a nova cor da saveira, mano. Nossa, eu vou até dar uma volta, mano. Você é louco. Como? O bagulho tá brabo, mano. Você é louco. Ó. Vamos, vamos. E tá pegando, mano. Esse bagulho tá baixo, mano. Olha, olha, olha. Tá pegando no plano, mano. Você é doido, mano. Qual foi, mano? Você é... Ó, ó. Eita porra. O bagulho tá brabo. Vamos esperar esse sinal abrir aqui que o bagulho ficar louco, meu. Mano, a saveira em cross tá inteira, mano. Eu vou até parar ali na frente pra dar um... Um bizu nela, mano. Você é louco, mano. Volantinho com comando no volante e tudo. Air-condicionado. Isso não é digital, né, mano? Air-condicionado. Mas o bagulho é brabo, mano. Não tem. Deixa eu dar uma encostada aqui só pra dar um grau na saveira, mano. Caraca, mano. Deixa eu só... Só pra nós ver, mano. Deixa eu abrir lá tudo. Ai, caraca, mano. É, mano. Olha aí, ó. Não tem som a saveira. Não tem nada, mano. Você é louco, mano. Então, mano. Nós vamos montar um somzão pesado, mano. Pesado, mano. Você é louco. Mano, eu vou colar lá na oficina do meu amigo, mano. Como? Vou ver com ele se... Quanto que vai sair a pintura dela, né, mano? Que eu quero fazer tipo uma pintura perolizada, mano. Uma pintura que se olha de um lado ela fica uma cor. Se olha do outro ela fica a outra, mano. Vou tá subindo lá pra cima agora. Aí, tchadinho. Ah, você é louco. Vou tá subindo lá e vou tá vendo quanto que vai tá saindo a nova pintura da saveira, mano. Bora lá. Caramba, mano. Quase chegando e essa aveira tá como? Que cano, tio. Tá abaixo. Tá abaixo. Deixa eu passar esse sinal aqui. O bagulho é brabo. Temos que andar de voo porque o bagulho tá pegando mesmo, mano. Você é louco. Caraca, mano. Eita porra. Que bagulho que é isso aí, mano? Eita, é blitz, mano. Nossa, tão guinchando, mano. Vamos mandar eu parar, certeza. Encosta, vai. Vou encostar, senhor. Vou encostar. Vou encostar ali na frente. Sim, senhor. Vai. Caraca, mano. Sabia que ia dar ruim pra mim, mano. Puta, mano. Desliga o carro. Sai com a mão pra cima. Qual foi, seu guarda? Não, não precisa tudo disso aí, não, seu guarda. Qual é, mano? Puta, já deu ruim pra nós, hein. Puta, mano. Eu posso olhar pro senhor? Não. Vira pra parede. Tô, tô pra parede. Deixa eu revistar aqui. Qual foi, mano? Qual foi? Não tô com droga, não. Pode virar. Saber é tua? Aham, pode baixar a mão. Saber é tua? Não é minha porque eu comprei ela hoje. Vou passar pro meu nome amanhã, cara. É, uma rebaixada. Tá legalizadinha, tudo certinho. Posso pegar o documento ali pro senhor? Pega. Se tenta qualquer gracinha, já sabe, né? Deixa eu pegar aqui, peraí. Droga, fica o dia em ter essa blitz aqui sozinha. Qual foi? Tá aqui, ó. Pega aqui, ó. Cadê? Tá aqui. O senhor tá com chiclete aí, dá um pulinho aí pra despoar. Não, não. Não tô com chiclete, não, mano. Pode ir. É. Checar aqui na viatura. Checar aqui na viatura. Caraca, mano. Já deu ruim pra nós. Deixa eu fechar a porta aqui. Puta, saberam já. Os caras tá na blitz pesadona mesmo, hein, mano. Porra. Caraca, mano. Cê é doido. Caraca, ele tá vendo lá, mano. Vai, conseguiu ver lá? Consegui sim, senhor, vai. Mas então, mas o documento ainda tá dizendo que tá no nome de outra pessoa? Sim, sim. É do antigo dono. Eu tenho até o recibo assinado tudo ali amanhã. Nós vai lá no Detran lá, transferir lá, mano. É, mas eu acho que eu vou guinchar, hein. Não, qual foi, seu guarda? Porra, não precisa guinchar, não, cara. Não, mano, eu vou guinchar. Não, guinchar não, cara. Ah, por causa que é o seguinte, eu tinha uma saveiro quadrada, aí tinha um cara, ele tá vendendo as aqui, ó. Você tá vendo que tá no Prime, né, mano? Tem que até pintar a saveiro. É o seguinte, ele me ofereceu a saveiro, tava barato. Eu peguei, comprei e dei a minha quadrada de entrada. Só que daí é o seguinte, nós só assinemos o recibo e amanhã nós vai lá no cartório registrar, registrar o valor, que é o... Como é que eu te digo? Registrar a quantia que eu ganho pra poder, entendeu? Passar pro meu nome, mano. Então, é o seguinte, o senhor tem... Ó, eu vou deixar você ir, porque hoje eu tô bonzinho, firmeza? Até por causa que eu tenho que ficar aqui o dia inteiro nessa porra de sabritos. Mas é o seguinte, se eu pegar você rodando amanhã com essa merda, sem o documento legalizado, você, olha, sem entrar no seu nome, ela vai ser guinchada e o senhor vai ser preso. Tá escutando? Tá, tá, tá. Tá, entendido. Então eu posso ir... Pega essa merda e vai embora. Vai, rápido! Caraca, mano. Qual foi? Pô, só porque o bagulho tá um pouquinho baixo, não passei pro meu nome, mano. Pô, não precisava tudo dessa ignorância, não, mano. Que é isso, a bagulha tá pegando mesmo, tio. Caraca, a Bleach tá braba mesmo, mano. Sério, louco. Eu vou parar aqui no posto aqui e dar uma... Pra esquecida, mano. Caraca, mano. Ó, tem que chegar na oficina ali, eu tenho que contar pra ele o que que aconteceu, mano. Mano, você é louco. Mano, eu vou... Ai, vou esperar um frentista vir aí, eu vou pegar, eu vou ali dentro acertar ali. Caraca, essa velo tá abastecida. Deixa eu pegar ela aqui. Falar ali na oficina ali. Caraca, mano. O frentista tá com gripadaço. Ela não tá virando muito, não, mano. Tá pegando tudo, tio. Essa sim chama atenção, mano. Olha só as pegadas nervosas, mano. Sabe que ele tá ali? Eita, pega, mano. Tá pegando, hein, mano. Deixa eu atravessar aqui. Essa tá chamando atenção, mano. Deixa eu ver se ele tá aí. Deixa eu ver. Ele tá abrindo, é porque ele tá aí, mano. Tem que trocar a bomba aqui, filtro... Eu tô falando lá, tá começando. E rosa. Ô. Oi. Eu falo aí, já. Qual é, mano? Eu tenho que falar pra tu, mano. Caraca, mano. Tava uma blitz ali pesada, mano. O tio me parou. Eu queria guinchar a saveira. Mó rolo, mano. Porque ele não tava no meu nome, mano. Quase essa foi também, viu? Pô. Ah, esse ali é o mano? Ah. E aí, tá olhando o que é no motorzão, mano? Ah, fiz uma revisãozinha aqui, mano. Troquei o óleo, tô vendo a pastilha de freio. Aí, isso. Troquei tudo. Aí, eu tô vendo aqui agora o negócio atribuindo. Olha o kitinho padaria ali, ó. Que isso, moleque? Essa tá braba, mano. Sério? Então, já deu B.O. também já não sabeu, pô? Não, não. Não deu B.O. não. Sabe o que eu vim fazer, mano? Eu queria ver, sabe o quê? Pra ver quanto que vai ficar pra pintar, mano. Aquela perolizada zica, mano. Metálico perolizado. Perolizado, isso mesmo. Então, depende da cor que tu quer, mano. Saiu um... Que cor que tu tá pensando é melhor assim, mano? Cara, eu tô pensando num... Deixa eu ver, deixa eu ver. Num azulzão, mano. Aquele azul que tu... Ah, então. Você deu sorte, hein, mano? Hum, fala. Tá em promoção aqui comigo, mano. O azulzão tá mil pila, velho. Mil pila. Vamos subir lá, vamos subir lá pra ver se... Pra mostrar a cor aqui no escritório aqui. Caraca, tá massa o oficina, hein, mano. Céio. Ah, tá, né, mano. Eu tô pensando em trocar mais pra frente aí. Ah, tô ligado, mano. Então, o... O azul sai mais ou menos uns mil... Mil e trezentos. Antes. Mil e mil e trezentos? É, aí eu puxei, eu faço por mil. Aí eu faço a... Aí se quiser que eu faça a revisão de novo, troca mais alguma coisa, eu troco, pô. Ah, você tem que trocar a luz aí, mano. Tá piscando, viado. Ah, essa... Por isso que eu tô querendo trocar. Isso daqui tá tudo velho. Eu vou ter que fazer uma reforma geral aqui. Tô ligado. Então, mano. Vamos fechar, mano. Vamos fechar. Eu só tenho que esperar aí pra ver a cor bem certo mesmo. Qual é que é, mano. Mas eu penso naquele azulzão, mano. Então, o azulzão, tio. Eu acho que naquela sua velha ficar top. Aí, se você quiser jogar um rosa ou um vermelho... Tá maluco o rosa, porra. Tá me estranhando, caralho. Ah, por isso eu faço mil e qualquer cor, tio. Ah, tô ligado, mano. Mano, então vou fazer o seguinte, mano. Amanhã eu venho aqui pra pintar ela, certo, mano? Firmeza. Aí qualquer coisa amanhã também se já vem com a resposta. Sim. Já... Aí só tu me manda uma mensagem antes. Eu já separo as tintas aqui, já. Sim, sim. De boa, mano. Eu vou lá, então, mano. Aham, eu vou. Conversemo, porra. Aham. Caraca, essa velha aí tá boa, mano? Ah, tá, né, mano. Óbvio, não. Eu vou ter que fazer uma viagem de quatro horas com ela daqui a pouco. Tô ligado, mano. Eu vou lá, mano, que eu tenho que, como, trampar, mano. Senão... Firmeza. Senão o som não vai sair, mano. Eu vou montar um som pesadão, mano. Então, faz o seguinte. Foi. Deixa a gente passar ali pela Blitz de novo, senão os caras vão encanar com você. Passa pelo outro lado aqui. Relaxo. Deixa eu ir pra lá, mano. Conversemo, valeu. Valeu. Essa tá bruta, mano. Tô pegando mesmo, tipo... Então, mano, como? Vou fazer a pintura metálica, mano. Cês tão ligado como? Perolizada que o bagulho fica louco, mano. Então, deixa nos comentários qual a nova cor da saveira, mano. Eu vou ir por aqui. Deveio de passar na Blitz e vou continuar reto aqui, mano. É louco, mano. Escaras já querendo brincar. E olha os buracão, mano. Cê é louco, mano. Tem que desviar, mano. Então, vamos partir como? Pro trampo. E bora aqui. Bora, mano. Tchau. 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 Tchau.